Todo mundo sabe que o spawn dos mobs no Minecraft Bedrock sempre foi um problema. Desde a primeira versão do PE do console, claramente tinha uma distância muito grande da quantidade de mobs que spawnavam no Bedrock em relação ao Java. Sejam muito bem-vindos a mais uma nova série aqui no canal. Essa série é chamada de Mine Bug e nela a gente vai discutir todos os bugs de Minecraft Bedrock Edition. Então deixa aqui embaixo qual é o bug que você menos gosta que no próximo episódio a gente pode falar sobre ele. A questão é, o spawn dos mobs ele impacta muito na jogabilidade do Minecraft porque várias mecânicas param de funcionar. Por exemplo, a própria farm de Enderman, a própria mob farm que a gente faz, tudo isso é impactado diretamente. Se você fizer uma farm de slime, por exemplo, essa farm vai ser muito, mas muito impactada se tudo em volta não tiver iluminado. E por que que acontece isso? Bom, desde que Minecraft é Minecraft, o que fazia isso acontecer é as regras de spawn e des-spawn desse jogo. Você já deve ter percebido que às vezes você anda um tanto de bloco lá pra frente e quando você volta, vários mobs ainda continuam no seu mundo. Isso acontece porque as regras de des-spawn, elas não estão funcionando perfeitamente. Como assim, Dio? Pensa comigo. Se você tá andando livremente pelo seu mundo afora, igual a gente tá fazendo aqui, e começa a spawnar um tanto de mob aqui nessa área. Levando em consideração que o Minecraft tem limite de spawn. Se você vai pra uma outra área lá na frente, como já tem um tanto de mob spawnado aqui, não vai spawnar mais mob aqui na frente. E esse era um dos principais problemas do Minecraft Bedrock. De acordo com a Mojang, na 1.16, vai lançar uma atualização aí, já lançou na verdade uma versão beta que é a 1.16.0.51, que corrige as regras de des-spawn. Mas antes da gente falar disso, eu quero falar sobre os afogados. Esse bichinho exatamente aqui na nossa frente. Eu já vivi com isso várias vezes no meu mundo survival de Bedrock. Inclusive, se você não sabia que existe essa série, ela vai aparecer aqui agora, ok? Bom, esses bichos, os afogados, eles são praticamente uma peste no seu mundo. Por quê? Assim que um zumbi, ele se transforma um afogado, ou seja, tá ficando o dia e ele se transforma em um afogado, ele simplesmente não des-spauna mais. Com o passar do tempo, a sua área vai ficando cada vez mais lotada de afogados e isso impacta muito no spawn de outros mobs, é claro. Imagina, você tem uma farm de slime gigante aqui. Aí, aqui tem um tanto de afogado. Logicamente, o código do jogo vai pensar, poxa, já tem muito mob aqui nessa área, então eu não vou spawnar mais nenhum mob por enquanto. Uma coisa muito importante de ressaltar é que as melhores farms no Bedrock Edition até a 1.14 são as farms que usam spawn. Sim, aquelas que usam spawn, sabe? De esqueleto, de zumbi, de aranha, de blazes. Por quê? Porque é a única forma de spawnar mobs consistentes no Minecraft. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que a sua mob farm não funciona no Minecraft PE ou Bedrock Edition da mesma forma que funciona no Java, por causa das regras de des-spawn, ok? E isso não afeta só os mobs normais, como os zumbis, os endermans, os creepers. Também afetam os mobs, como ovelhas, vacas. Aqui, por exemplo, a gente não vê nenhum mob, nenhum mob normal. E isso faz com que a jogabilidade seja muito ruim, sério. É desanimador. Imagina, você tá jogando, você anda e anda e anda e anda, olha só, sem ver nenhum mob, nenhum mob mesmo. E do nada, você olha pra trás, spawna uma ovelha, você anda um pouquinho, essa ovelha some. Então, assim, tava extremamente bugado e a 1.16 parece que vai corrigir e hoje a gente vai fazer um teste pra ver se realmente corrigiu isso. Bom, de acordo com o log de modificações da 1.16.051, inclusive eu trouxe essa atualização quando ela saiu aqui pro jogo, mas eu gostaria de ressaltar todas as mudanças que foram feitas em relação às regras de des-spawn do jogo, tá? Bom, a primeira regra é o seguinte, todos os mobs que forem tomados como cavalos, porcos ou qualquer outra coisa assim, eles não vão des-spawnar mais. Existia bug muito chato de você ter um cavalo no seu jogo, então você pegava aqui esse cavalo e de repente você colocava a cela nele e você corria o risco dele simplesmente sumir. E isso era péssimo, 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 péssimo. Como eu falei, isso não afeta só os mobs normais, esses mobs hostis que a gente tanto gosta por causa do loot, ou seja, dos itens que eles drogam. Outra coisa também é se esse animal aqui ou qualquer animal tiver com name tag, eles não vão des-spawnar mais, inclusive os aldeões. E isso é uma coisa também muito chata, porque quem não cansou de fazer aquelas farms de aldeão e de repente os aldeões começam a sumir? Isso é muito, mas muito chato, mas só os aldeões é um outro bug que a gente pode conversar a parte em um outro episódio. Outra coisa também são os animais que receberam comida. Então no caso, se eu pegar aqui e der trigo para o nosso cavalo, uma vez só, vou até pegar uma vaca aqui para facilitar, vou pegar uma vaca, se a gente der aqui a alimentação para ela, ela não vai des-spawnar mais, e isso é muito, mas muito bom mesmo. Outra modificação também é o seguinte, qualquer mob que tiver mais de 54 blocos de distância do jogador vão des-spawnar, ou seja, como eles vão des-spawnar lá, então a chance deles spawnarem nesse raio, menor que 48 blocos. Outra mudança também tem relação com os peixes, que estava rolando uma superpopulação em alguns momentos. Quando você ficar 40 blocos de distância longe dos peixes, esses peixes também vão des-spawnar. E por último, mobs que tiver entre 32 a 54 blocos de distância do jogador e eles não receberem nenhum dano, tipo assim, ninguém bater nele, não cair nenhum raio nele, eles têm uma chance de des-spawnar de 1 em 800. Ok? Então assim, se eu tiver aqui e eu tiver um mob igual aquele porco ali, ele tem uma chance de 1 em 800 de des-spawnar. E isso vai melhorar muito, mas muito, a nossa jogabilidade. Essas regras que eu falei para vocês, elas não funcionam para o Wither Boss, o Ender Dragon, o Evoker, o Vindicator, a Abelha, o Iron Golem, que vai ter episódio só dele também, o Snow Golem, que é aquele golem de neve, ou boneco de neve, o Elder Guardian, os villagers e aqueles wandering traders, sabe aqueles vagabundos que ficam andando por aí, que você troca com eles, também conhecido como viajantes? Pois é. Agora chegou na hora da gente conversar e ver se isso realmente vai funcionar, se a 1.16 realmente funciona em relação às regras de des-spawn. E é por isso que eu escolhi aqui um lugar onde vai com certeza spawnar mobs. Eu vou subir aqui 54 blocos, porque de acordo com as novas regras, a partir de 54 blocos, nenhum mob vai spawnar mais. Eu vou até pegar uma região aqui, ó, maior, que esteja maior aqui. Vou subir até um pouquinho mais para não correr risco de algum bloco acima atrapalhar o nosso teste e vou fazer uma farm de mobs para a gente comparar a versão 1.14.0.30 com a versão 1.16.0.55, ok? Então vamos subir e fazer essa farm aqui. Logo, logo eu mostro para vocês o resultado. Então eu fiz a nossa farm aqui, ó. Eu fiz uma farm bem simples, uma farm bem simplificada, tá? Essa aqui é só para a gente fazer um pequeno teste mesmo. Essa farm aqui, ela utiliza a própria mecânica dos mobs, né? Que eles acham que isso aqui são blocos inteiros, eles andam e vão cair ali, ó, no nosso funil, ok? Quando eles caírem, ó, eles vão cair exatamente aqui nos funis aqui de baixo, que vão levar os itens aqui para dentro, tá? Então é com essa farm aqui que a gente vai fazer o teste. Eu estou aqui na 1.14.0.30. Primeiro a gente vai fazer o teste. Entre aquela farm e esse bloco aqui tem 48 blocos de distância, ou seja, eu estou distância suficiente para spawnar mob e ao mesmo tempo para os mobs não des-spawnarem assim que eles nascem. Olha lá, ó, tá vendo? Acabou de spawnar um mob, inclusive ele passou direto. A gente vai ter que arrumar a farm aqui. Maravilha, olha só, já spawnou um tanto de mob aqui, já ficou à noite também. Eu coloquei um teto lá, uma meia laje lá na nossa farm para não spawnar nenhum mob em cima dela. E eu resolvi fazer esse teste aqui justamente porque aqui no mundo onde tem bloco para esses mobs spawnar é onde a gente consegue melhor verificar se está funcionando o spawn mesmo ou não. e o sucesso do nosso experimento vai ser a quantidade de itens que tiverem lá naquele baú. Então, eu vou subir aqui e vou ficar até passar a noite inteira para a gente comparar qual que vai ser a eficiência da 1.14.30 em relação a 1.16. Vamos lá! Maravilha, chegou aqui o dia. Então, vamos ver aqui quanto de loot que a gente teve nesse baú. Duas pólvores, uma flecha e dois ossos. O que aconteceu isso, Dio? Bom, claramente os mobs que a gente tinha spawnado aqui embaixo, eles continuaram spawnados. E aí, quando... Aí, tá vendo? Tipo, um tanto de aranha, tem esqueleto, tem creeper. Só que a gente estava muito mais que 54 blocos de distância. Ou seja, eles deveriam ter despawnado. Outra coisa que acontece também é quando você joga muito, 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 muito e tem vários e vários afogados. Esse aqui vai se transformar em um daqui a pouco. Isso fica ainda pior. Essa farm nem funcionaria. Agora, vamos para 1.16 para a gente realizar esse teste lá e ver se realmente eles corrigiram esse spawn. E se as farms, se as mob farms vão funcionar na 1.16 bedrock. Ou seja, também PE, console, edition. Ok? Vamos lá! Maravilha! Estamos aqui na beta 1.16.0.55. Mas vamos entrar aqui no nosso mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar o nosso teste é colocar... Deixa eu ver onde é que está a nossa farm aqui. Exatamente aqui embaixo. Nossa Senhora! O bug. Isso. Nesse pau aqui, eu vou colocar os itens que a gente pegou na 1.14. Vou até jogar aqui. Agora, eu vou para lá novamente e esperar ficar a noite para a gente ver. Aqui, aqueles mobs todos que estavam aqui, eles permanecem aqui. Está vendo? Tem aranha aqui. É só essa aranha que continua por enquanto. Interessante, hein? Já mostra que o spawn está um pouco diferenciado. Porque como a gente estava lá, esses mobs aqui realmente deveriam desespawnar. Então, vamos esperar ficar a noite aqui. Maravilha! Chegou a noite. Vários mobs spawnando. Eu vou deixar esses afogados aqui para a gente ver o que vai acontecer também. As aranhas ali. Os creepers. Vários esqueletos. Agora, vamos subir aqui e passar a noite de novo para a gente ver se esse spawn realmente foi corrigido. Cara, eu estou ansioso para ver isso. Sério. Vamos lá. Maravilha! Maravilha! Ficou de novo para a gente ver se esse spawn é o que vai acontecer de novo para a gente ver se esse spawn é o que vai acontecer. Maravilha! Ficou de dia. O sol já está nascendo lá no por lá. Agora a gente vai tirar a teima. Será que realmente o spawn mudou? Será que vai... Nossa, ela está spawnando mais mob ainda. Será que está spawnando mais mob mesmo? E será que isso aqui está eficiente? Nossa! Olha a diferença em relação ao que aconteceu na 1.14, galera. Nossa, eu estou muito, mas muito animado mesmo. Vou até pegar isso aqui para a gente comparar lá embaixo essa diferença de fato. E olha só o que aconteceu. Aqui em cima é o que aconteceu na 1.14. Isso aqui é o que aconteceu na 1.16. E olha que esse modelo que a gente fez aqui é um modelo muito básico. Era só para mostrar a diferença. A gente conseguiu muito mais itens. Então sim, a 1.16 vai trazer as mobs farms para o Minecraft Bedrock. Finalmente elas vão funcionar. E cara, eu estou muito, mas muito animado porque isso vai revolucionar. Se numa farm tão simples quanto essa já deu aquilo, imagina naquelas mobs farms gigante. A gente vai dominar o mundo, vai construir as maiores mobs farms. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, dessa série de Mineboogie. E deixa aqui embaixo, não esqueça de deixar aqui embaixo o que você achou da série e também o bug que mais te atrapalha no Minecraft Bedrock, ou seja, PE Console Edition. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho